Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e estamos aqui no segundo episódio dessa saga em parceria com a Clear, dessa comparação do mercado de skins de CSGO com o mercado financeiro. Sim, o mercado de investimento em ações. E hoje estamos aqui novamente com o Rafa, que ele trabalha na Clear e veio dar uma... e veio dar um mini resumo do que é esse investimento para a gente. E aí, Rafa? E essa aula beleza? Fala, pessoal, tranquilo? Seguinte, hoje é minha vez de falar um pouquinho mais e para você entender como funciona o mercado financeiro e ele é tão parecido com o mercado de skins em termos de investimentos. E para quem não se lembra, no vídeo 1 a gente fez uma comparação básica. A gente comparou essa minha WP Dragon Lore com uma empresa que está na Bolsa de Valores. E o Rafa vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Como assim, Rafa? Como que uma skin CSGO tem a ver com Bolsa de Valores? Explica isso aí para a gente, vai. Bom, a gente estava falando da Dragon Lore, né? Como se fosse uma empresa de grande valor na Bolsa, que não para de subir, né? E que ela segue em movimento de alta porque existe uma demanda muito grande, marque a oferta, né? No caso das skins, que tem muito essa relação. Então, galera, só lembrando, só dando um geralzão aqui. O que tem a ver skin, na verdade, o que tem a ver o mundo financeiro com as skins? Eu acho que o ponto que mais ficou assim para mim, Rafa, foi que tem o momento certo para entrar. Tem o momento certo que você entra e a chance de você ganhar é muito alta. E se perder, tem a chance de perder, tipo, pouco. Então, tipo, é um risco que vale a pena eu correr. É mais ou menos isso, Rafa? É isso que importa. Não importa se vai subir, não importa se vai cair. Ninguém sabe o futuro. O que você sabe é, existe uma boa relação de risco, retorno para mim entrar? Se houver, você entra. E aí que entra o serviço do analista. O analista, como digo lá na Clear, no blog da Clear, onde a gente faz os comentários, num fechamento da Clear, todo dia, quando fecha o mercado lá no YouTube, você acompanha o fechamento da Clear, eu comentando sobre o mercado, eu explico isso. Aqui está uma boa hora de entrar. Aqui não está uma boa hora de entrar. Então, isso que é o importante. E é isso que faz você fazer ganhar dinheiro. Entrar na hora certa do mercado. E quando o mercado cansar de subir, quando ele começar a sinalizar que está perdendo força, você sair e, eventualmente, realizar lucro. E posso falar uma coisa? Geralmente, quando o mercado cai, as notícias são ruins. E o mercado, ele é um pouco contra-intuitivo. Quando ele cai, é a hora que você tem que ficar de olho. Porque são nessas oportunidades de queda do mercado que aparecem as melhores oportunidades. Como exemplo na pandemia agora, não foi, Rafa? Quando não aconteceu isso? Exatamente. Não foi muito óbvio, né? É um momento complicado. Mas, aparecem boas oportunidades. Perfeito, Rafa. E, atualmente, a Clear tem muita gente cadastrada? Tem muita gente entrando, abrindo conta na Clear. Que legal. Porque a corretagem é zero. Você tem a facilidade de fazer tudo pelo celular, né? Não precisa estar na frente do computador para você fazer isso. Na poma da mão. Tem essas aulas, né, Rafa? E tem tudo de graça. Tudo de graça. Você entra no YouTube da Clear, depois do fechamento do mercado, estou eu falando justamente sobre isso, né? E é justamente sobre toda essa ideia de quando investir, a hora de entrar, a hora de sair, as ações que devem pegar esse movimento de alta, né? Então, quando o mercado sobe, você pega as ações que têm mais relação com o Ibovespa, os bancos, né? Aí, quando o mercado está caindo, você pega e faz outra estratégia. Então, nisso tudo, você pode ver tudo isso de graça lá no YouTube da Clear. Rafa, então é isso. No próximo vídeo, a gente vai mostrar em prática para a galera, então. Vamos lá. Com certeza. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu e o Rafa vamos ficando por aqui. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mês! Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau!